A minha amiga francesa com o dedinho na boca A minha amiga francesa com o dedinho na boca A minha amiga francesa com o dedinho na boca A minha amiga francesa com o dedinho na boca A minha amiga francesa com o dedinho na boca Aquece, requece, desce, 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 requece Aquece as boas desce, aquece a frente e sobe That's right I get drunk when I swivel through my home Too gorgeous, my girl's home When I'm alone, when I'm home No, she's drunk too, I hope they got to kiss When I'm drunk, I sing a song like It's like One, two, one, two One, two, one, four Uno, dos, tres, cuatro One, two, one, two Tua, dois, 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 dois... Talvez, eu sei mesmo que você me conhece, da sua obra, não se esqueça novamente. Talvez, por dois, Assassin, se diga o suficiente. Talvez, eu sei o que você ama. Talvez, eu sei o que você conhece, me parece como um velho de cairão. Talvez, eu sei. Sua, eu sei mesmo. Tem que ter que eu senti a ser feliz. Pup, 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 p A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Quando alguma coisa não o problema A descero é 특별idade Muito claro de teus Meio ch DB Z creature que acabaram Você conhece o meu amor Eu sou umвержar É uma vez que acabara Uma dose que VC E aí Mas o indignante é o Espírito Santo E então nós vamos à um novo Puxa chiam Puxa, little foie Gubbel, bursting Curve it I'm in jeans with something fun to flirting Turning out is the signal to these girls and burping Girls that I put on with you Something's urban, girl can't I'm these triple-vote-trick that you're stirring Lurking, I'm some models but I think I'm slurring Working out then later I'll stop and securing Inverting, I'm from the models Something's urban, girl can't I'm in a dream, but I'm still in love We're not going to die No, I can't wait to see the truth It's my body Everything, I can't write I'm a weird, baby It's so cute No, it's not the same It's not the same Don't think I eat I'm gonna die What do you think about? I don't like the sky I don't like the sky I'm in a daylight Somehow you're burning I'm making a light You can't see the light E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu estou contando o meu amor Não sei se conhece a luz Você quer me falar E eu não me lembro Não sei se não me lembro Você não me lembro Lay-me, Lay-me Tell me where you are Tell me where you are The sun and lights It's the bright lights and the shooting stars They break a heart I'm calling you now but you're not picking up Your shadow's so close if you're still in love And I'm a match, I'm a match Baby, in the dark, show me where you are Baby, in the dark, show me where you are I'm calling you to be in love I'm calling you to be in love A CIDADE NO BRASIL 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 Um beijo que for a minha vida Eu só quero te dar um bom Fui para você. Eu não quero te dar um bom Não quero te dar um bom Para você, eu não quero te dar um bom Para você, eu não quero te dar um bom Quanto mais, eu quero te dizer E tudo isso é tudo Eu quero te dar um bom E eu não me engano, eu não me engano. E aí E aí E aí Você é um pouco mais O que você ia parar O que você ia fazer É o que você faz Eu acho que eu não gostei Eu não me perdão Tudo bem, eu não me percuto Eu e a minha vida Eu acho que você é um pouco mais Tchau, tchau 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 Você sempre está Você sempre está Você sempre está Eu nunca amei de ficar Eu não quero ir para você Mas não podemos ser um sonho Porém, uma vez que eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro Você tem um sonho, eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro As corhutam nas quais são conversas Se você não nosciona Eu ainda me lembro De ataque Você terá em segredi Tanta hora Já tem um momento Eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. Se inscreva no canal. Eu, 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 eu eu que saia Você sefreu meu樽 na minha vida Cata, queridos, ainda não tem medo de mer mange Eu, 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 eu não sei Você se vê em umaquele modo E tem uma parte Eu, a vida você Eu, 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 eu Eu, 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 eu Impondo por você 계속 Meriquei e nãoinguém projecto podem ver Pedimos Eu preciso Eu quero te saber E a falta Eu me deixo Eu vou te ver Eu vou te dar Eu vou te dar Você está Eu vou te dar A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí Tchau, tchau. Eu não vou ter contido com você Eu não vou ter tido o que você está me derrindo Eu vou ter e depois que não se me derrindo Essa era de você, eu não vou ter tido me te lembro Isso não é só uma vida de um homem Não posso me derrindo de um pouco Eu vou ter tido em um espírito Eu vou ter tido um dia Eu sou um amigo estão em ter falhado embora não tem um momento em心 2.2.1.2! 1.1.2! 2.1. 5.1. 5.1. 6.1. 5.1. 5.1. 5.1. 6.1. B蒙 treatment foiarius completa B蒙 B蒙 Cê Ela se abrironta Lançada Rose Eu ob세quei o nosso amor Eu atroquei ao meu possível Eu possume me лег. Dou de você. O outro me dá. Não acredito que todo mundo está no工作ar. Esse tem um solubre notifil O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?